Carnaval 2023, cheia de teclas Perdei o cabaré que era de vovô Em meio de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou a Joaquim Box A Juliana levou o pole dance Carnaval de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou Pois que era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Olha quem tem um cabaré que era de vovô Em meio de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou a Joaquim Box A Juliana levou o pole dance A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Sucesso! Sucesso dela, Mari Fernandes! Me lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Que seu beijo vale a pena Que não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Sucesso! Agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, eu não te quero mais Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Cuidou, 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 cuidou Cuidou, cuidou Muito melhor que você Cuidou, 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 e ela cuidou, e ela cuidou, muito melhor que você 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 Cuidou, você Cuidou, muito melhor que 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 você Cuidou, seu coração Cuidou, muito melhor que você Cuidou, seu coração Cuidou, seu coração Cuidou, seu coração Cuidou, muito melhor que você Cuidou, seu coração 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 A CIDADE NO BRASIL